E agora em junho o amor está no ar. O dia dos namorados é uma data especial e comemorada aí no Brasil no próximo sábado, dia 12 de junho. E por isso a Amo Delivery, juntamente com o Vermais, está lançando a promoção Amo Delivery Demonstre o Seu Amor. Para participar é muito fácil, a seleção será feita via WhatsApp, no número que está aqui na tela. Você precisa enviar um vídeo de até 30 segundos declarando o seu amor a seu companheiro ou a sua companheira e a melhor declaração vai receber em casa um jantar delicioso proporcionado pela Amo Delivery.